Ainda faixa, avisa, quando eu chego na roda MC corre, quem ficar no caminho morre, quem ficar no caminho sobe Fica roncando muito que a Glock faz tu canta pra subir sem ser devoz Trinta no pente, trinta no porte, trajadão de Nike Lacoste Ligo o alerta, quando for entrar na favela, ou vai ficar sem bigode Sobe, sobe, rapaziada, do MC, pega o computador do Bangu, mandado aqui pra nós Lennon, Facilitei, produção Ajax e Laudes Vamos ver o qual é, Facilitei Oh, mas não leva a consideração não, que eu tô gravando de qualquer jeito aqui Com o celular só pra você ficar em pé de qualquer jeito Oh, nega só apaga a luz Pensando bem, acho que eu prefiro a acesa Ela disse que eu jogo sujo Facilitei, botei minhas cartas na mesa Borrando tua maquiagem, esquece do mundo, gostamos disso Esse teu corpo é sacanagem, me dá trabalho, eu brinco em serviço Hoje só anda de nave, pegar na pista ficou mais difícil Aproveitei a paisagem, mas preciso ir embora, ossos do ofício Fala pra mim, quando é que você quer que eu volte? Eu volto Olha pra mim, com a cara de quem quer que eu fique, eu me empolgo Mar perigosa, que anda de moto Ela vem sem medo de nada e pede que eu piloto É, nega só apaga a luz Pensando bem, acho que eu prefiro a acesa Ela disse que eu jogo sujo Facilitei, botei minhas cartas na mesa Oh, nega só apaga a luz Pensando bem, acho que eu prefiro a acesa Ela disse que eu jogo sujo Facilitei, botei minhas cartas na mesa Christian, Dior, Versace, Gucci Minha, melhor visão foi hoje Que que tem pra fazer de noite? Ela diz, cê sabe, eu digo é sobre A gente se entende, isso é fato Eu tô na Discovery 4, lindo, espera meu contato Hoje te pego às nove Toda arrumada e de salto Eu sei que nada é por acaso Eu chego, ela me liga e fala Esquece tudo e o nego sobe Não faz sentido, ignora a mensagem Responde depois de várias Mas visualizou na hora A vida é louca, nó está de passagem Minha loucura hoje é beijar tua boca Tipo assim, agora Nega só apaga a luz Pensando bem, acho que eu prefiro a acesa Ela disse que eu jogo sujo Facilitei, botei minhas cartas na mesa Nega só apaga a luz Pensando bem, acho que eu prefiro a acesa Ela disse que eu jogo sujo Ela disse que eu jogo sujo Facilitei, botei minhas cartas na mesa É sobre isso É As construções do universo dele é bravo E ele tem as construções do universo chato De fato Ele vem montando um verso, jogando as palavras meio que soltas, tá ligado? Mas aí no final, a palavra faz sentido Que é a mesma ideia de raciocínio Assim, mano engraçadinha A construção do universo dele é bravo Rapaziada, pega a visão do bagulho Achei o som bolado Eu te falo Love songizada Porra, mais um love song Te falo, maneirinho Só versão, só pontilagem de cria Porra, só versão de puta Sai, ligou no bagulho O flow ficou alas Ficou maneirinho Caralho Gostei desse clipe aí também Maneirinho esse bagulho da corda Você quer me lembrar se fazendo um bagulho muito louco Ah, se cai, dá uma bosta Tem que confirmar se o bagulho tá preso mesmo Tá maluco, o bagulho sinistro Mas maneirinho Só takezão, porra Tiraram o outro nesse clipe O clipe ficou bolado Gostei O instrumental é bom Tá ligado o instrumental é bom É, bravo pra caralho Mas é bom, pô Leve aí Ah, bagulho meu love song Merda Tá ligado não? Maneirinho esse love song aí Pô, gostei Sarnio Só versão de cria Verso de puta Só pontilagem sagaz Aulas das construções do verso Te falo Flowzinho Brabo Esse flow do Lênis é chato Tá maluco Sarnio no bagulho Massimo respeito Te falo Pô, vou lá que cê é louco Marulou Rapazes enviadas Vejam só um beijo Que vocês acharam Tão justo misturado Faleiro de Narcriance Com o bagulho top Pra Nargrava Daquele react E a Narmetrol Tchau 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 Tchau